Meu bichinho de estimação, aqui não tem nome internacional. Aqui é o nada, ó, nada, ó o nada. Olha lá, ele não veio não, ó o nada. Vai lá. Ele fica cabreiro, ó. Fica perdido. Agora ele veio, ó. Ah, sou miserável. Me mostra a Caiflis, ó. Me mostra a Caiflis. Mata ele, mata isso aqui, ó. É, sou miserável. Aí ela fala, ele foi de hoje um idiota. Na fazenda, na fazenda. É, sou miserável. Mas tu tá lá, né? Tu tá na madalinha. Não. Ah, tu tá lá, né? Vem, vem, vem. Olha aí. É interessante assim. Rapaz, como é que a gente cria um bicho, né? Dá toda mãe carinho, pra querer pegar nós depois. Aí é, aí é ruim. Vem, na sua miserável. Tá feito muito cheio de mara disso. Ah! Ele mesmo aqui. Também lá o movimento ainda é muito forte. Não, não. Ele é mim. O bicho corre mesmo, pai. Ah, vai? Acho que é o Bicho. Vai mais do que o outro, eu acho. É. Vai mais do que o outro. Se eu ganhar ele em teste, porra. Não usar ele, ele vai deixar anular, hein. Pô, cê não cega. Eu não canso em nenhum gato nem nada, po. Tô pescando, vou pegar uma vetruz. Não dá aqui, cara. Como é que a gente cria um bicho, né? Dá toda mãe carinho, pra depois ele querem pegar a gente. Isso não pode. É, é, seu miserável É, seu miserável E aí? É, é Eita porra Bora, bora, bora Bora, bora, bora Acabou, acabou Deixa essa porra ali Bota